E para 2024, eu vou falando aqui, vocês têm que me interromper. O que a gente vai falar de 2024? O que vocês acham que está para acontecer? O que os números podem nos dizer? Bom, eu trabalho fazendo mapas numerológicos. Quando chega essa época do ano, as pessoas me procuram muito para fazer porque eu quero saber como vai ser meu ano. E a gente tem uma ideia de que é ano novo, vida nova. Depende. 2024, se a gente for somar 2 mais 0 mais 2 mais 4, vai dar 8, que é o ano universal. Então, o ano universal, sim, ele rege o planeta. É a energia forte que vai reger o planeta tal. O número 8 faz parte do plano material. O número 8 é uma energia de ambição, de poder. Então, se a gente já vê, a gente vive num caos de política mundial. Isso aumenta dentro de um ano 8. A disputa pelo poder, ambição, as pessoas fazendo... Tudo no universo tem um lado luz e um lado sombra. E os números, eles têm as características positivas e negativas. Então, uma pessoa que está no poder, se ela vive o lado luz dela, o número 8, ao mesmo tempo, é a energia da justiça, das coisas corretas. Então, ela vai agir com honestidade, de forma correta, transparente e tal. Se a pessoa que está exercendo o poder, ela já tem lá a ambição, a ganância, então, ela vai, por esse lado negativo, de disputar poder, a qualquer preço, fazer de tudo. Passar perna. Passar perna, ser fraudulento, fazer de tudo. Então, pode, no lado sombra do 8, pode aumentar a disputa de poder, fraude, corrupção, injustiça. Tudo isso no negativo. No lado luz da energia do 8, o 8 é uma energia de progresso. Então, a gente pode ver muita coisa assim, a humanidade progredir mais em termos tecnológicos, em termos materiais. O 8 é uma energia solucionadora de problemas. Então, de repente, problemas que vêm ali, assolando a humanidade, as pessoas vão, os governantes, as pessoas, enfim, né? Elas vão encontrar soluções pra muitos dos problemas que a gente tem. E o 8 é uma energia realizadora, no lado luz. Então, sim, muita coisa, muitas melhorias, muita coisa nova. A pessoa, no 8, ela bota a mão na massa pra fazer. É uma energia concreta. Então, a gente pode, dentro do lado luz, mas a gente depende das pessoas que estão... Tá, depende da gente também, por exemplo, de quem a gente escolhe pré-governante, das nossas ações enquanto cidadão. Se eu vivo o meu lado luz do meu mapa, eu vou, regida por uma energia universal 8, eu vou agir pras coisas corretas acontecerem. Se eu vivo no meu mapa, eu vivo lá, mais no lado sombra, mais no lado negativo, eu também vou ser a pessoa que vou passar perna, que vou, né? Só que, aí, acho que eu posso falar, o ano universal, o que tá previsto é isso. Universalmente. Só que o nosso ano, o meu ano seu de todo mundo, ele não depende exclusivamente desse ano 8. Ele vai depender do meu mapa. O nosso ano pessoal, ele é contado, ele não é contado a partir de 1º de janeiro. 1º de janeiro, quem faz aniversário nesses dias. Mas ele é contado a partir do dia do nosso aniversário. O meu ano pessoal é em julho, o seu é em abril, né? Abril, o seu é em maio, né? Então, assim, o nosso ano pessoal, né? O meu ano novo, o meu ano novo. Vou falar assim, já que eu tenho meu ano novo, né? O meu ano novo é no dia do meu aniversário. E, deixa eu só, deixa eu só, acho legal a gente falar até, esse número pessoal agora, né? Então, a gente vai contar o dia do aniversário sem o ano. Do meu 6 mais 4, mais 2024, né? Então, vai dar o 18, 1 mais 8, 9, tá? Então, vai contar o dia, o mês e o 8, que é o de 2024. Isso, é isso aí. Que daí é o nosso número pra o nosso ano novo. Isso. E o meu ano novo vai começar em abril de 2024. Então, até abril de 2024, eu ainda estou no ano... 8, no ano anterior. No ano anterior, no ano 8. Sim, nós vivemos epiciclos de 9 anos. Então, eu cheguei lá no nono ano, acaba, começa tudo de novo. Tá bom, vamos pegar o seu exemplo. O seu aniversário é? 6 de abril. 6 de abril. Então, tá. Ó, entrou lá, 2024, 1º de janeiro. Você está no ano 8. Você continua no ano 8, tá? Você continua. Ah, o que está regendo a sua vida agora é as questões materiais, profissionais. Aquilo que eu falei lá do ano universal, mas na tua vida. Né? O ano material, profissional, pra você crescer bastante nesse sentido. Você continua nesse ano 8. O seu ano pessoal, o seu ano novo, ele começa no dia 6 de abril. Oficialmente, no dia 6 de abril, que vai ser o ano 9. O 9 é uma energia de limpeza. Então, ele chega pra transformar a sua vida, pra manter, transformar, deixar o que está bom e limpar o que estiver ruim. Nossa, vai repetir. Sim, aquilo que eu estava falando do 9, né? Você também vai estar mais generosa, vai mudar a energia. Você está numa energia material agora, do 8. Quando você estiver chegando pertinho do seu ano 9, a energia em torno de você começa a mudar. Então, você vai... É possível que surja... Eu acabei de passar por um ano 9. Eu tive que ajudar uma pessoa, assim, dar uma força grande pra uma pessoa dentro do meu ano 9. E quase todo mundo passa por isso. Então, chega o ano 9, você tem que ajudar alguém. Às vezes, você se sacrifica por alguém. É uma energia generosa. As pessoas te procuram mais com esse intuito de pedir a tua ajuda. E é um ano pra você fazer uma faxina na vida. Limpar tudo. Ah, uma situação ruim. A vida faz essa situação ficar evidente pra você. E ela vai pedir que você... Se a situação for muito ruim, pra você finalizar. Vai começar a incomodar mais. Isso, bem isso. Começa a incomodar. Mas tá, não é pra, assim... Tudo na nossa vida acaba no ano 9? Não. O que tá ruim, acaba. E o que tá bom, o 9 transforma. Não é uma energia de começar coisas novas. O 9 é encerramento. Então, você só vai dar continuidade às coisas que você já vinha fazendo. Lá em 2025, quando você estiver no ano 1, você vai ter oportunidade de começar de novo. Agora, não. Na numerologia, tem até um ditado que fala assim, tudo que começa no 9, acaba no 9. Então, assim, a não ser que uma pessoa chegue no ano 9, ela chegou desempregada. Fez aniversário, ou ela pediu demissão, ou ela foi demitida. Chegou desempregada. Ah, mas eu vou esperar um ano pra eu poder trabalhar? Não. Ela vai arrumar um novo trabalho, mas vai ser só uma experiência. Ela não vai ficar ali por muito tempo. Ela só vai aprender alguma coisa com aquelas pessoas. Ela só vai ensinar alguma coisa pra aquelas pessoas. Quando estiver chegando lá, próximo do outro aniversário, chegando perto do ano 1, é bom que ela já vá arrumando, procura outro trabalho. Já traz um novo pra vida dela. E detalhe, teu aniversário é 6 de abril. Um mês e meio, o que a numerologia ensina? Um mês, um mês e meio antes do nosso aniversário, a gente já começa a viver as energias do ano pessoal que se aproxima. Então, quando chegar, ó, finalzinho de fevereiro, é como se o 9 estivesse dizendo assim pra você, Paola, cheguei, tô chegando, bora assinar papelada até fevereiro, bora assinar papelada até fevereiro, bora assinar. Nós estamos falando coisas importantes até finalzinho lá de fevereiro. Vai chegando finalzinho, você já vai desacelerando, né? Já só dá continuidade, não começam coisas novas, porque o 9 já vai estar te rondando já, já vai... A energia em torno de você vai mudar. E a mesma coisa... Ah, não vou falar de 2025, né? Mas enfim, é isso. Se a Paola conhecer hoje uma pessoa... Hoje, uma pessoa... Pra se relacionar, isso... Vai dar certo ou não? Ó, cumpido. Vai, vai, é hoje? Hoje? Hoje. Ela tá no ano 8. Tem que ser no 8 ainda, né? Então, tem que começar no 8. É, tem que começar no 8. Se você conhecer essa pessoa... Hoje vai dar certo. Vai dar certo. Ó, nós estamos com Mercúrio Retrógrado, hoje não. Hoje não. Mercúrio Retrógrado. Desmarca. Desmarca tudo hoje. Ah, eu curto bastante astrologia. Vocês já ouviram falar do Mercúrio Retrógrado? Sim, aham. Sim, eu já. Mercúrio Retrógrado... A gente não sai dele nunca mais, é porque... Não, eu ia falar, desde quando que a gente tá? Desde... O ano inteiro. O ano inteiro, desde o ano passado, esse negócio de Retrógrado. Nunca mais saiu daquilo. E ó, vale. Então, não pode conhecer ninguém no Mercúrio Retrógrado. É outro assunto, é astrologia, mas já que ele perguntou hoje... É hoje. Mercúrio Retrógrado, ó, é tudo que a gente vai fazer, tem que ter o re na frente. Não é por causa do Retrógrado, mas é um momento de revisão na nossa vida. Então, não favorece eu assinar o contrato importante, marcar o primeiro encontro, casar, entrar numa empresa, né? Tudo que você for fazer dentro do Mercúrio Retrógrado, se tiver a palavra re na frente, Ah, eu vou replanejar, eu vou rever, eu vou reler, eu vou revisitar. Agora, coisas novas. A primeira vez eu vou lá conhecer uma pessoa, é provável que não vai rolar. E quando que acaba? E quando que acaba? Dia 2 de janeiro. Aquela, Lucas. A nossa virada de ano vai ser com o Mercúrio Retrógrado, né? Mas, aqui na Terra, a gente só vai sentir os efeitos do Mercúrio Direto. Ó, Mercúrio tá Retrógrado. É como se pra nós aqui da Terra, lá no céu ele estivesse andando pra trás, né? E, sim, é só pra rever, pra rever coisas. Quando uma pessoa tá solteira, quando tem Mercúrio Retrógrado, Ah, um monte de ex, mandando, surge lá os, sabe? Manda oi, né? Por quê? É o momento de revisão. Ela tá super confortável. É sobre isso. Mercúrio fica direto a partir de 2 de janeiro. Só que, aqui na Terra, nós só vamos sentir os efeitos de 3 dias depois. Dia 5 de janeiro, aí você já começa. Mas, enfim, é astrologia. Só que, como ele perguntou hoje, né? Mas, de um modo geral, dentro de um ano 8, você pode conhecer alguém? O 8 não é uma energia romântica. O 8 é uma energia que esfria o coração. Só que... É a linha desse ano. Só que o 8 é uma energia realizadora. Então, uma pessoa tá no ano 8, ela tá solteira, aí ela quer, ela quer encontrar, tem outros números lá no mapa dela, que só calculando o mapa pra saber, né? Que ela precisa se relacionar. Tem os números de relacionamento. A maioria das pessoas tem número de relacionamento no mapa. Então, as pessoas que chegam aqui, que encarnam aqui, tem o número de relacionamento no mapa, ela vai evoluir através das relações. Então, ela tem o número de relacionamento no mapa dela. Ela chegou lá no ano 8, o ano 8 é realizador. Eu quero um relacionamento. Então, ela pode se abrir. Mesmo o 8 sendo uma energia mais fria, mas ela pode se abrir e tem chances, tem muita chance. Quem quiser mandar o currículo, manda com o mapa. Muito bom, muito bom. Já manda o mapa, né? Manda o mapa, eu quero ver o número, se combina. Se uma pessoa, eu conheci uma pessoa, eu tô no ano 9, ou a pessoa tá no ano 9 também, não, não vai rolar. É, então, Lucas, cara, ele quer esse cupido agora, filho. Vou ter que esperar no próximo ano. Até fevereiro, né? Até 2025, que eu vou entrar no ano 9. Mas você ainda vai ter janeiro, depois que o Mercúrio voltar pro normal, janeiro, fevereiro, pra você... É, janeiro até fevereiro, ou seja, não. É, no caso, porque aí, lembra que eu falei, fevereiro já vai desacelerando, finalzinho de fevereiro já vai entrando uma energia de novo. Sim, tá. O Lucas tá super casamentiano. Super casamentiano. O Lucas tá um cupidinho aqui, tá só, ó, flechinha, flechinha, flechinha. Mas eu pergunto o mundo do professor antes. Ela tem de janeiro, é fevereiro. Deixa eu pegar a data ali. Deixa pra quem vai estar disponível esse dia. Mas, assim, de um modo geral, a gente fala dos outros anos pessoais. Ah, bom. Ó, se você, né, de um modo geral, se vocês quiserem, vocês que estão assistindo a gente, se quiserem descobrir o ano pessoal, então vocês vão somar. Igual a Paola falou. O dia do aniversário, mais o mês do seu aniversário, mais 2024. Mas, em 2024, eu só vou entrar naquele ano no dia do meu aniversário. Enquanto eu não fizer... Ó, eu vou pegar um exemplo. Eu trouxe algumas datas pra dar de exemplo aqui, né? Uma pessoa que faz aniversário dia 28 de janeiro. Então, pega lá 28, mais um, mais 2024. Essa pessoa vai entrar num ano um. Que é um ano de começo, né? A gente tava falando do nove, do oito. O um é um ano pra começar. É um número que faz parte do plano material. Então, assim, é uma energia de ação. Nós não temos muitos sonhos, não tem muitas coisas que a gente quer, né? O um é pra pessoa botar, arregaçar as mangas, botar a mão na massa e batalhar pelos sonhos. Também não é uma energia muito romântica. Mas o um favorece todos os inícios. Então, se vocês que estão nos assistindo, você somou lá teu ano, vai dar um ano um? Quando estiver chegando lá pertinho do seu aniversário, um mês antes do seu aniversário, você já pode começar a agir. E principalmente quando entrar dentro do ano um. Então, age, batalha pelos seus sonhos. É uma energia muito voltada pro material. É uma energia pras coisas novas. O um rege a novidade. Então, eu cheguei dentro de um ano um. Se eu quiser inovar minha vida inteira, eu posso. E sim, o um é uma energia de plantar as sementes. Aí, se uma pessoa, um trabalho, qualquer coisa que eu comece dentro de um ano um, ele pode reverberar. Ele pode ficar comigo nos próximos nove anos. É como se tivesse um poder de influência na nossa vida muito grande. Então, qualquer coisa que a gente começar dentro de um ano um, ela pode continuar. E o maior erro de uma pessoa dentro de um ano um é ficar parado. Chegou lá o ano um, a pessoa não fez nada de novo. Ela parou. Vai passar. Todo ano pessoal, ele traz uma facilidade. Então, a facilidade do ano um é você inovar a vida, começar coisas novas, agir. O um é a ação. É agir, fazer um novo. Plantar, né? Que é o que você falou. Então, se a pessoa não fez nada no ano um, ela não vai colher. Ela não vai colher. Mas, se a pessoa aproveitar essa energia para fazer coisas diferentes, ela vai. Legal. Legal, né? Eu estou nesse ano de plantar, né? Porque eu estou no dois, né? Você está no dois. Você está no ano. O dois é a energia de cuidar das sementes. Ah, de cuidar das sementes. Então, já plantei. Já. Ah, se a plantou, tem que regar isso. Isso. Pegar a plantinha. O Lucas está impossível hoje. Aí eu vou ficar vendo, né? Qual que será? O que está reagindo esse garoto? O que está reagindo? Eu vou calcular o número dele já. Vai. O número desse ano, peraí. Ah, sim. De 2023. De 2023. Seis mais cinco, mais o... É o... Um? O ano dele é o ano um? Em 2023. Ah, não. Em 2024 é o um. Ele está no nove. Ele está no nove? Ele está no nove. Porque ele vai entrar no um ano que vem. Isso. Isso que eu falei aqui do ano um é para você. Até maio? É para maio. Eu estou no nove, né? Até maio. Até maio. Quando chegar abril, isso. Ano de... Você está terminando o ano um é para você. Nossa, você tem que plantar. A partir de... Quais são os seus sonhos? Quais são os seus sonhos? Isso. Já estou no futuro. Colocar, botar aí em prática. Isso, legal. Mas eu estou no ano... Nove. Aí você não pode começar. Ah, eu não posso... Não pode começar. Ainda segura a onda, espera um pouquinho. Nossa, por que a hora não dá certo para nós dois aqui. É o ano de encerramento, né? Isso. Não posso ensinar nada com você. Pois é. Não vai dar. Não vai dar boa. Você está tomando no encerramento. O dois, né? Se vocês somarem lá a data de nascimento de vocês e encontrar o dois, o número dois faz parte do plano de relacionamentos. E a maior facilidade para uma pessoa dentro de um ano dois é se relacionar. Então, se eu já estou casada, estou namorando, meu casamento, meu namoro está bom, eu vou ficar mais unida com o meu amor, né? Falou, Ricardo! É uma energia romântica, é isso mesmo. Renovar os votos, né? É uma energia romântica para o casal namorar mais, se harmonizar, se curtir mais. É uma energia bem romântica, né? Se eu chego dentro de um ano dois com problemas graves no meu namoro ou no meu casamento, pode haver uma ruptura. E é bom até que haja mesmo, o ano dois é para definir relacionamento. Se está bom, eu me uno mais com o meu amor. Se tem pequenos probleminhas, porque não existe relacionamento perfeito, vamos combinar que não existe, né? Tem lá, eu cheguei no ano dois, estou namorando, estou casada, mas tem pequenas coisinhas, o dois é uma energia de diálogo. Ela faz a pessoa querer entender o outro, faz a pessoa querer ser entendida. Então é muito bom para conversar, para ajustar, coisinhas ali de relacionamento, é muito bom para isso, né? E se a pessoa chega solteira dentro de um ano dois, ela só fica assim se ela cruzar os braços, se ela não fizer nada. O dois, a gente fala que é a energia do açúcar, que a pessoa fica com mel, a pessoa atrai, é uma energia magnética que atrai, vai te dar uma aura ali sedutora, atrativa. Uma pessoa só fica sozinha dentro de um ano dois, se realmente, ah, eu quero encontrar alguém, mas ai, que preguiça de sair. Vou te pegar uma coisa na minha porta aqui, ó. Seu amor chegou. Então é assim, apesar da pessoa estar no ano dois, né? Sim. Então, traz essa facilidade. Mas para as questões burocráticas, para as questões práticas, é uma energia lenta. Então vai haver atrasos, vai haver demora. O dois vai querer testar a nossa paciência. Então, não é uma energia, por exemplo, para você agir em termos de trabalho muito individualmente. Ah, eu quero ir lá fazendo, eu vou fazer sozinha. Não, a pessoa dentro de um ano dois, se ela agir assim, ó, o um é uma energia de independência, a pessoa fica mais independente. O um representa um, eu sozinha no universo. O dois não, é eu e os outros, né? Então, se a pessoa, ela tem mosa lá, ela vai querer agir sozinha, ela não vai ter tanto sucesso. Mas se ela agir com as parcerias, com as uniões, ela vai ter tudo que uma pessoa dentro de um ano dois fizer em conjunto, ela vai ter mais sucesso do que se ela fizer sozinha. Legal, né? É uma energia que aproxima bastante as mulheres da gente. A gente sendo mulher ou sendo homem, porque o dois rege o feminino. Então, traz mais amizade com as mulheres. As pessoas procuram mais para pedir conselho, porque a tua sensibilidade aumenta. Então, você vai ter mais empatia, vai saber ouvir, vai saber entender o outro. Então, a pessoa, nessa energia, ela é mais procurada para aconselhar. As pessoas querem estar perto de quem está com o dois. E também, por outro lado, a pessoa fica mais suscetível à inveja. Então, tem que evitar contar os planos, tal. O dois é uma energia de harmonia, né? Harmonia, harmonia, tranquilidade, paz, calma. Então, uma coisa a se evitar, apesar que pode fazer com que uma pessoa discuta, uma mulher, por exemplo, apesar de aproximar elas. Mas o que tem que ser evitado dentro de um ano dois é discutir. Brigar, discutir, tentar resolver tudo com diplomacia, com calma. Porque é o que rege essa energia, é o que favorece dentro de um ano dois. Legal. Legal, né? Gosto desse ano dois, hein? Também gostei muito do ano dois. Vou demorar para chegar, mas gostei. É o ano dois gostei. Sim, mas é o ano... O teu? O meu é 2025, né? É 2026, o meu. Mas já estou ansiosa de pegar desse ano. Estou esperando o ano dois. Será que é o meu ano dois? Dá para colocar um azinho no nome do nome? Mas olha só como é legal isso, né? O ano que a gente está entrando, o ano dois é muito bom para isso. É um ano romântico, né? Talvez. Isso. Mas ele não é bom para questões... De negócios. De negócios. De negócios, não. Então, assim, sempre vai ter um lado que você vai estar mais direcionado, né? Aham. E, nossa, é muito importante isso para a gente fazer um planejamento para o ano novo. É verdade. Pois é. Todo mundo... Ó, e dentro, isso que eu não falei ainda, tá? Mas, assim... Ah, eu estou no ano um, você está no oito, no dois, tal, no nove, né? O ano pessoal... Essa é a energia geral do ano. Mas o ano pessoal, ele é dividido em quatro ciclos trimestrais. Todos os anos. Todos. Tem quatro ciclos, claro. A gente faz essa conta, a gente pega o mapa da pessoa, mas a gente tem lá os cálculos, a tabelinha para a gente fazer, né? Então, ó, eu vou dar um exemplo. Eu estou no ano um com ciclo trimestral três. E tem a previsão, né? Então, para saber isso, aí não. Aí tem que conhecer o mapa da pessoa. Porque essa conta, a gente faz com o nome, a gente faz com os ciclos, com os desafios e as realizações. Então, aqui é uma análise geral, né? Mas tem um cálculo, né? Essa é a análise geral. E também tem a intensidade dentro do ano pessoal. Não tem anos na nossa vida, aquilo que a gente estava falando, que são mais tranquilos. Aí tem anos que tem mais problema, é mais turbulento, né? A gente compara com o mapa. Porque tem ano que se eu tiver lá um número muito repetido dentro, ó, no meu caso, o sete, né? Eu tenho muito sete no mapa. Então, o ano sete para mim, ele é intenso, né? Tem lá, tem algumas coisinhas que a gente passa. Quando um ano é muito, a energia está muito repetida dentro do nosso mapa, todo mundo vai ter. Um ano ou outro, né? Então, essa análise que eu estou fazendo é uma análise geral. Mas a intensidade, a gente só descobre mesmo através do mapa. Legal. Bom saber isso. Muito legal. E de uma forma, assim, bem... É claro que é difícil, né? Para ela ir até o tempo. Mas, assim, vamos por... Vamos tentar colocar. O ano 1 é o ano de... Iniciativa. Iniciativa. O número 2, você consegue fazer isso? União. Consigo, consigo. Até para que as pessoas que estejam em casa, quando forem fazer os cálculos, já vão saber o que aquele ano rege tal coisa. Isso. Ó, o ano 1 é o início. Então, começar coisas novas. O ano 2 é a facilidade que o ano traz. O ano 1, começar coisas novas. O 2 é a união. Me unir às pessoas de um modo geral e me unir afetivamente. O 3 é uma energia de conquista, de alegria, de comunicação. Então, me comunicar, socializar mais, né? Se lá no meu ano 1, eu plantei, eu comecei coisas novas, a tendência é de que no ano 3 vai ter uma colheita. Acontece uma coisa boa. Ah, surge um dinheiro que você não estava esperando. Aquele trabalho que você começou lá no ano 1, começa a dar muito lucro dentro do ano 3. Você consegue comprar o carro. Você consegue namorar aquela pessoa que você queria. Você casa, um filho nasce. Isso dentro, conquistas, de qualquer ordem, dentro de um ano 3. O ano 4 é o trabalho. A pessoa, no ano 4, trabalha pra caramba, né? É uma energia, assim, só que é bom, assim, aumenta a carga de trabalho da pessoa. Só que durante o ano 4, quando ela vai vivendo, ela vai perceber que tem mais estabilidade em torno dela. Por exemplo, uma pessoa chega desempregada dentro de um ano 4, ela só vai ficar assim se ela cruzar os braços. Vai ter trabalho pra ela. Só se realmente, ah, não, não quero trabalhar, não quero saber. Aí não tem trabalho. Mas se ela falar, se ela vai dentro de um ano 4, ela arruma trabalho. O 5 é as mudanças. Pode acontecer mudanças de qualquer ordem, assim, na vida de uma pessoa. A pessoa pode mudar de casa, de emprego. Pode mudar fisicamente. Muitas, às vezes, o 5 dá um up. A pessoa muda o visual, melhora. Nossa, é incrível. Eu fico observando todo mundo no ano 5. Eu, Ê, mudou. Ano 5 aí, né? Então, mudança. Se não acontecer mudanças externas na vida da pessoa, ao menos internamente, ela tem que mudar. Alguma coisa tem que mudar no ano 5. O ano 6. O 6 também é uma energia parecida com o 2. Porque o número 6, ele faz parte também do plano de relacionamentos. Então, o 6 é muito bom pro casamento. É muito bom pro namoro. E o 6 envolve a família. Então, a pessoa vai estar envolvida com amor, família, se cuidar, cuidar da família, se proteger, se harmonizar, harmonizar a vida, né? O sétimo ano, o ano 7. O sétimo é uma energia de reflexão. Então, no ano 7, a gente para pra avaliar tudo. Tudo que a gente fez lá nos 6 anos, chegou o ano 7, eu vou parar pra avaliar minha vida. Eu tô feliz com o que eu fiz? Eu não tô? O que eu quero pro futuro? Mas o 7 é uma energia meio parada. Então, ela não é boa pra... Não é igual o 9, que eu falei, ah, que no 9 não pode começar nada. Tudo que começa no 9, acaba no 9. O 7 não tem essa regra rígida. Mas o 7, como é uma energia parada, ah, eu insisto. Tô lá solteira, eu vou casar dentro de um ano 7. Eu posso casar? Posso. Só que eu vou ter um pouco de dificuldade pra me adaptar à minha nova vida. Ah, eu vou mudar de cidade dentro de um ano 7. Até posso ir. Mas quando eu chegar lá naquela cidade nova, eu também vou sofrer um pouco pra me adaptar. Então, mudanças bruscas devem ser evitadas dentro de um ano 7. Porque traz dificuldade de adaptação. O bom é pra fazer planos. Pros próximos anos. Fazer planos. E o 7 é uma energia muito boa pra estudar. Ah, eu quero fazer uma pós, uma faculdade. Eu quero fazer um outro curso relacionado ao meu trabalho. Eu quero fazer um curso espiritual, por exemplo. O 7, espiritualidade. Estudar tá muito favorecido. Planejar a vida. Planejar, replanejar no 7. Mas ações bruscas devem ser evitadas. O 8 é uma energia realizadora. Ah, eu quero abrir uma empresa. Eu vou abrir minha empresa. Ah, não é uma energia romântica. Mas posso casar? Posso conhecer alguém? Mas é uma energia muito voltada pro material. Enquanto você sai da paradeira do 7. E você entra numa energia acelerada do 8. De realização, de ação. De conquista também. O 8 também é uma energia de colheita. Ó, esse ano 8, né? Falando aqui do 8. Do 8 universal daí, né? Pra todos nós. Ele vai ser um ano de... É uma energia que te recompensa. Ou ela te pune ou ela te recompensa. Eu chego no ano 8. Eu tô devendo muito. As dívidas podem ser cobradas. Dentro de um ano 8. Eu chego no ano 8. Eu tô mais ou menos equilibrada. Vai entrar mais dinheiro. Vai entrar mais trabalho. Eu chego no ano 8. Eu tô devendo muito. Como é uma energia de trabalho, de ação. Eu vou poder. Eu vou poder renegociar aquelas dívidas. Eu vou ter trabalho. Eu vou poder renegociar. Mas é uma energia... Se eu chego equilibradamente bem. Eu vou ter mais recompensas. Se eu chego com a vida financeira detonada. Dentro de um ano 8. Eu vou ter cobranças. Mas é um ano muito bom pra gente. Eu quero mudar de carreira. Dentro de um ano 8. É muito bom pra gente olhar pra nossa vida material, profissional. Pra fazer investimentos. Pra aprender como lidar com o seu dinheiro. O ano 8 é muito bom pra isso. E o ano 9, como eu falei. É energia de finalização. De tirar da minha vida tudo que tá ruim. E abrir espaço pro novo. Eu tiro o que tá ruim. É como se fosse dentro de um ano 9. Eu não entendo muito de plantação. Mas imagina que a nossa vida lá é uma terra. Então eu vou tirar toda aquela plantação. Eu vou arar a terra. Eu vou tirar as ervas daninhas. Eu vou deixar o solo preparado. Pro meu ano 1 eu começar a plantar. Então o ano 9 é a faxina da vida. Assim, tirar o que tá ruim. Não é tudo que acaba no 9. Não se preocupem. Não é tudo que acaba no 9. Só acaba no 9 o que tá ruim. E o maior erro de uma pessoa dentro de um ano 9. Ah, eu tô no ano 9. Tô namorando. Aquele namoro não tá bom. Aí o meu namorado lá. Ele ameaçou de querer terminar comigo. E eu não deixo. Eu não, porque eu gosto de você. Fica. Eu me agarro a ele. Eu faço ele. Eu prendo a pessoa. Ou até no casamento. Eu prendo o parceiro lá dentro de um ano 9. É o pior erro. Se uma coisa dentro de um ano 9 mostrou sinal de deterioração. O inteligente. Sabe? O nova energia do desapego. Sabe? O desapega, desapega. Então deixa aí. Deixa aí que é melhor. Deixa acabar. Deixa. Cabe isso daí. Larga isso, minha filha. Larga isso. Larga isso. Porque no ano 1, o que é encerrado dentro de um ano 9, no ano 1 eu vou ter a chance de começar de novo. Entendeu? Eu sei que falando assim, nossa, que lindinho, né? Claro que a gente sente. A gente é humano, né? Sim. Mas o correto é deixar tudo que precisa acabar dentro de um ano 9. Se espiritualizar. O 9 também é bom pra viajar, né? Assim, pra ajudar os outros. Aquilo que a gente falou lá no comecinho. Que legal. Eu me envolvo, né? Legal. Mas é que é um assunto muito gostoso, né? É um assunto que eu acho que interessa a todos nós. Eu acho que sim. E principalmente nessa época do ano.